Fala rapaziada, como é que vocês estão? Hoje infelizmente não vai ter react, porque não deu vontade de fazer, sei lá, não senti vontade O paredão dessa semana que foi formado pela Pocah, João e Arthur foi no mínimo sem emoção Porque com todo respeito ao João, mas foi um paredão fraco e eu já vou explicar pra vocês o porquê Eu até tava torcendo pro João, todas as enquetes da UOL tava dando que o João era o eliminado E o resultado tava no mínimo alto, 73%, às vezes 78% E aí esse foi um dos motivos que me fez animar, porque eu sabia que ia sair O outro motivo, cara, Arthur e Pocah eu não gosto nem um pouco do jogo dos dois Não gosto e não simpatizo nem um pouco com a pessoa deles, não odeio Não pensem que eu odeio eles porque eu não odeio Eu só consigo achar eles com muito nada a ver no jogo O Arthur já foi um antagonista importante pro jogo do Big Brother Hoje ele é qualquer um, sabe? Hoje ele é um jogador neutro A única coisa que o Arthur serviu depois da saída do Projota Foi pra combinar votos, pra colocar o YouTube no paredão Porque se você tira isso, é só uma perturbação de saco Também teve aquela brigazinha entre ele e o Fiuk que divertiu um pouco Mas durou um minuto e só acabou Então é bem neutro ele A Pocah completa a planta Foi planta o jogo inteiro, dormiu pra caramba Não protagonizou um momento nenhum importante e impactante no jogo Até teve mais briga dela lá com o Gilberto e uma com a Juliette Mas a da Juliette foi completamente fraca se você comparar com todas as outras brigas do BBB21 Já a do Gil foi um pouco quente, foi divertida de assistir Mas quem foi o protagonista da briga foi o Gil Então já o João, cara, o João eu gosto dele, eu gosto da pessoa dele Eu me simpatizo com ele Claro, teve um momento no jogo que eu não concordei com ele Com outras coisas que ele falava Mas foram pouquíssimas, mas foram muita pouca coisa Acho que eu acho que uma hora, vai ter uma hora no Big Brother Que você vai discordar de alguém Não tem como você concordar com uma pessoa 100% do tempo Até com a Juliette que é a possível campeã O pessoal discorda dela de vez em quando Fora que teve aquela reclamação do João Acerca do comentário do Rodolfo Eu achei no mínimo corajoso Ele não atacou o Rodolfo Ele não xingou o Rodolfo Ele só chegou e falou pro Rodolfo Olha, o que você falou me machucou Eu fiquei chateado com o que você disse Ele não usou palavras nenhuma como racista ou racismo Ele não disse que o Rodolfo tava errado ou que ele tava certo Ele só disse, cara, seu comentário foi infeliz Opinião minha, opinião pessoal minha Eu acho que assim, o Rodolfo, gente, ele não é racista Eu vi muita gente chamando o Rodolfo de racista E eu acredito que ele não seja racista Porém, a fala dele foi racista Talvez ele nem tenha percebido que o que ele falou foi grave E aí o que o João fez foi chegar pra ele e expor isso Aí vocês vão falar pra mim Ah, mas o João jogou no ao vivo O João poderia ter falado com ele no cantinho e ele jogou no ao vivo Cara, pensa bem, vocês julgaram o João como se ele estivesse aproveitando disso Só que vocês tem que levar em conta também Que uma das vantagens de você usar o ao vivo É pra não correr risco da produção cortar É pra não correr risco das pessoas esquecerem de propósito Das pessoas ignorarem Se o João tivesse reclamado com o Rodolfo durante o dia Tinha muita chance do Rodolfo querer crescer pra cima do João Querer colocar o João como errado Ou então até mesmo preparar uma desculpa muito forte na hora do ao vivo Então o João trazer isso pro ao vivo Obriga o Rodolfo a pensar Cara, eu errei e preciso pedir desculpa E também obriga as pessoas a assistirem Porque cara, eu aposto com vocês que a produção iria cortar Eu aposto com vocês também que o público iria ignorar também Então a atitude do João foi a correta Ele não usou isso pra se aproveitar Ele usou isso pra dizer o que sente E aí muitas pessoas que estavam simpatizando com o Rodolfo Então estavam torcendo Parte da torcida do Rodolfo Simplesmente ficaram extremamente putas e chateadas com o João Isso não impediu o Rodolfo de sair, né O Rodolfo acabou saindo de qualquer jeito Mas isso pode ter causado a saída do João Porém, tirando essa coragem que o João teve de falar isso no ao vivo Eu não vi um jogo interessante da parte do João Com momento nenhum no jogo Me desculpa quem torce pra ele Mas eu achei ele planta Muita parte do programa eu achei ele planta A única parte que eu não achei ele planta Foi quando ele colocou o Projota lá no paredão E aí ele jantou o Projota Tirando isso, ele foi planta o 100% do jogo Paredão sem emoção E aí acabei que eu não fiz react Decidi fazer o react domingo, cara Vi tudo que tá no paredão finalmente Faltando 10 dias pro Big Brother acabar, cara 10 dias Não, sério Às vezes eu não acho que ela seja jogadora Às vezes eu acho que ela tá fazendo média É diferente você jogar e fazer média Há quem diga que fazer média é um tipo de jogo Mas enfim, isso vai de opinião De qualquer jeito é um momento que o Brasil tava esperando há muito tempo E claro, vai ter que rolar aquele react, cara Não vai ter jeito Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Bem rápido E se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like de vocês O like me ajuda bastante pra ver se vocês estão gostando dessa temática de vídeo Não se esqueça também de se inscrever no canal Pra não perderem de jeito nenhum os próximos vídeos Comentem se vocês gostaram que o João saiu E até a próxima, hein? Fui Tchau Tchau